E eu realmente tô muito feliz, tô muito grato a tudo, porque isso é a realização de um sonho pra qualquer pessoa que vem de uma família mais humilde, pra qualquer pessoa que as coisas não caem do céu, que tem que batalhar, que tem que correr atrás, sair do aluguel, é uma bênção tão grande da vida, tão grande que, enfim, eu falar aqui vou começar a chorar, eu tô muito feliz com esse vídeo, Não reparem, porque não tem nada ainda, então aqui é a sala, aí a gente já comprou uma televisão aqui, pra pôr ali, não chegou ainda, compramos um sofá que vai ficar ali, um sofá bem bonito, bem confortável, espelho, eusítio, aí como é pequeno aqui, não tem mesa, né? Aí tem essa bancadinha aqui, algumas coisinhas de decoração ali, melhor assim com a luz acesa pra vocês verem. Ó, aí a princípio, essa parede amarela aqui, a gente vai deixar, não sei se com o tempo ela não vai cansar, mas se cansar depois eu tiro. Aqui, a cozinha daí. Aí já veio com todas as coisas, né, que tá aqui, já ficou. Só não tem máquina de lavar que a gente tá comprando, porque tem que ser uma pequena, uma de oito quilos, pra caber aqui uma lava e seca. E a gente tá com uma dificuldade enorme de encontrar, então a gente vai ter que comprar pelo site só, porque não acha. Vou pôr o micro-ondas aqui. Aqui, não tem nada na geladeira ainda. Tem, claro, tem a champanhe ali, a champanhe tem. A gente ganhou do corretor que vendeu o apartamento aqui. Aí ele deu esse mimo pra gente, que dentro não tem nada ainda. Dentro dos armários não vamos nem abrir, porque não tem nada mesmo. Aqui seria, né, a área de serviço. Eu vou abrir aqui pra vocês verem. A vista daqui fica bem na região central aqui de Bento Gonçalves. E eu tô muito feliz, porque é a realização do sonho, né, a casa própria. Agora eu tenho onde cair morto, pelo menos. Esse espelho, eu não gosto dele, sem moldura. Parece que tá faltando alguma coisa. Não sei. Eu acho que a gente vai botar uma moldura com o tempo ali. E o quarto, eu não gosto muito de ser azul aqui, principalmente dessa parede que eu vou mostrar aqui, ó. Acho horrorosa. Mas a princípio vai ficar como tá. Depois eu quero colocar o papel de parede ali e pintar essa parede a princípio de branco mesmo, né. Aí tem essa portinha aqui que fecha. Eu vou fechar completa ali. Aí se cozinhar, alguma coisa assim não vai cheiro pro quarto. A vista que tem aqui é essa cama. Mais pra frente, eu quero tirar essa cabeceira, porque é muito feia. Tinha luz de LED atrás. Mas não vai dar pra ver agora, porque tá muito claro. Mas liga, fica uma luzinha de LED ali. E acende aqui também. Não gosto não. E como o apartamento é pequeno, já economizo um pedaço assim, né. De espaço, tirando essa cabeceira. Pode parecer, ah, é pouco, mas num lugar pequeno faz bastante diferença, né. Aí ele já veio com esses armários ali também, tudo só em medida. Aqui é o banheiro. Aí veio com guarda-roupa, com espelho aqui. Uma outra janela. Infelizmente não veio com ar-condicionado. O apartamento, vamos ter que pôr. Aqui é o banheiro. Vou ter que trocar esse assento também, que tá perto. E a melhor coisa aqui, é que já tem água quente e fria, né. Gira pra cá é quente, gira pra lá é frio. Aqui no sul faz muito, muito frio. Então, esses apartamentos mais novos já vêm dessa forma. Tipo, a casa da minha mãe não tem água quente. Só na torneira, porque é uma torneira elétrica que ela comprou. Mas aqui já é automático por causa do gás. Cama com baú que facilita muito, ajuda muito quando a gente tem pouco espaço. Porque o apartamento é isso. O banheiro, o quarto aqui, a sala. Também é bem pequenininho, porque eu vou colocar o sofá aqui. Eu queria, na verdade, a gente pensou em comprar um sofá de três lugares. Mas ia ficar, até dava, mas ia acabar com a sala. Então, a gente comprou um de dois, retrátil. E é isso, ó. E a cozinha. Esse é o apartamento. E eu realmente tô muito feliz, tô muito grato a tudo. Porque isso é a realização de um sonho. Pra qualquer pessoa que vem de uma família mais humilde. Pra qualquer pessoa que as coisas não caem do céu. Que tem que batalhar, que tem que correr atrás. Comprar a casa própria, ter onde cai morto. Eu acho que é um dos principais objetivos da vida, de qualquer ser humano. Que tem essas características que eu acabei de falar. Sair do aluguel. É uma bênção tão grande da vida. Tão grande que... Enfim. Eu falar aqui, vou começar a chorar. Eu tô muito feliz com esse vídeo. É uma coisa que a gente esperou muito, muito, muito pra ter. E não caiu do céu, não veio de mão beijada. Então, acreditem nos seus sonhos. Continuem lutando. Sejam positivos. Que tudo vai dar certo. Então, eu tô muito feliz com esse vídeo. O barulho do sino, se você estiver escutando. Que agora é meio-dia. Meio-dia toca. A cada hora toca o sino. Tem uma igreja principal aqui, perto. Eu vou fazer um outro vídeo quando chegar o sofá ali, que a gente comprou. Quando chegar a máquina de lavar. Enfim, quando o apartamento estiver montadinho, eu faço um outro vídeo mostrando o apartamento por completo. É isso. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.